Fala galera, só aqui pra dar mais uma dica, eu tô precisando clonar o HD, o HD normal desse mini Mac, depois eu vou mostrar também como é que tira, beleza? E colocar no SSD, um SSDzinho que é só a gavetinha, ligando pelo USB, né, normal como todo mundo faz, tô gravando pelo celular pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês, beleza? Aí o seguinte, vamos clonar o HD dele pra cá, só que é um Mac, né, e vocês conhecem, o Mac é mais complicadinho, aí eu tinha visto aqui, tinha um outro aplicativo, mas eu achei um bacana aqui pra gente fazer, né? Vamos lá, tá ligado aqui na TV, meu computador tá até ligado aqui E parece que ele é bem fácil, baixa aí, né, faz o download dele, chama Super Duper Super Duper O download dele fica bem aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tu der mole, tu passa a batida, vem aqui o download Então, o bicho vai querer te cobrar aqui, né? Se liga aí Aqui, ó, primeiro, você vai colocar o HD, né, normal dele E pro destino Destino O SSD Beleza Então, vamos mandar copiar Né? Vamos ver se presta Porque Uns aplicativos desse, né, eles sabem Aqui eu tenho que colocar a senha Ai, cara, eu vou Colocar aqui a senha Quando terminar, eu já volto já pra instalar o HD E ajudar a galera aí do Do Mac, beleza? Aí, galera, voltando aqui, esqueci de falar Tá, tá vendo aqui a opção Pack up all files, né Que é pra copiar todos os arquivos Então, ou seja, clonar O HD por completo Parece que ele até é rapidinho Porque, né, é meio demorado, né Aqui tá em 33 segundos E, vamos lá, né Quando terminar Eu volto aí pra Pra falar com vocês Beleza Então, galera Olha, eu não coloquei Passo a passo da tropa de HD Porque isso aí É o que mais tem Beleza? Vou deixar só o videozinho rápido Olha como foi feito Eu tô aqui só mais pra dar dica Tem um pessoal muito bom aí Que já explica O procedimento pra trocar O HD do Minimac Mas, beleza Voltando aqui Tá vendo esse cabinhozinho aqui, ó Ele Fica ligado no HD, tá vendo? Beleza Ele é responsável Por fazer Pra ver O RPM do HD E dispara a ventoinha Do Minimac Ou do notebook Então, beleza Na hora que você liga, tá É porque ele não tá aqui Quando você vai ligar a primeira vez Porque o HD SSD não vai ter Né, claro O RPM Quando você for ligar a primeira vez Vai aparecer um avião ligando Certo? Aí, beleza Deixa eu vou Vou até colocar ele pra funcionar Ele vai ficar com esse barulho aqui, ó Não parece não Mas, assim Incomoda um pouco, né? O barulhinho sempre incomoda Até aí, beleza Vai ficar Vai ficar esse barulhão Mas Tá mais rápido É que eu tô enrola Vendo aqui o site De um garoto Certo? O PRT Muito bom Ele postou aqui Desde o próprio SSD O computador dele ficou Aparecendo um avião E tal, tal E ele postou Um programa Pra fazer isso Né? Chama MacFanControl MacOSX Eu vou colocar aí Vou ver se eu coloco Também na descrição Do download disso Né? E, cara Um programinho bem bacana Ele aqui, ó Pra você controlar o RPM Só que ele tem as configuraçõezinhas, né? Ele falou Que colocou dele Pra fixo O RPM 2.700 RPM De fixo, né? Eu já vou colocar baseado No computador Do processador Do diodo Do processador Tem várias Outras opções Mas eu quero colocar Dentro do diodo Do processador Que ele pega De 34 a 90 Eu vou até baixar aqui De 85 Fica mais Tranquilo Beleza? Aí outra coisa Toda vez que tu desligar Ele vai soltar A fan Né? Aí aqui em cima Eu vou colocar ele Pra ter a configuração Aqui, ó Mostra Ele sempre ligar Já Depois que iniciar o sistema Ligar O aplicativo Para a controlação Beleza? Vou deixar essa dica aí Essa aqui eu acho Que foi uma das mais valiosas Que eu perdi Até agora Dessa troca Outra coisa O programinho Funciona muito bom De... Muito, muito bem De clonagem Clonou muito bem O sistema está redondinho Beleza? Obrigado Falou Também Do 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 Do